Esse toque é mesmo assim, o princípio para esse fim Seja gorda ou manequim, esse homem chega assim Assim e assim, o었다 que eu posso jogar Mata, tche tche, toda matanga leda Mata, 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 mata Mata, 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 mata Tá lento lento tipo comer um cagadu Ou só danço quando tô bem bêbado Abre a roda vou dar palanganzá Abre a roda posso dar canasta Abre a roda Por favor abrem essa roda Vou dar toque que estão a pedir Mas também a visão obedi Vou dar dom bolão pra não me impedir Ah, c'mon, che Ah, ah, ah Ah, c'mon, che Abre a gota que eu vou estragar Mata, che, che Mata, che, che, Mata Toda matanda letta Mata 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 Não deixa que ninguém te conta 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 Esse toque é mesmo assim O princípio para esse fim Seja gorda ou manequim Estou mexendo assim Assim, assim Abre a rota que eu vou estragar Mata Che, che, che Toda mata a galeta Mata 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 Obrigado.